Música Morreu dois Morreu dois Ai caramba, tava tão bom Treze barra dois Treze barra dois Cê tem doido, tá chegando igual doido ai Ah muleque Da bem que eu to gravando ai se vai pro youtube Oh, dezesseis barra três Caralho Nasci Meus tempos antigos de Prisão Música Eu tenho acho que uns vídeos Antigo Que eu jogava prisão e naquela época quicava Ai eu ficava sempre gravando ai Teve uma vez que eu tava bem positivo Ai os cara me quicou Música 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 Só que também ajuda essa arma aqui Eu comprei ela com AP porque tem dez bala né A minha normal só tem cinco A W e o cristal Aquela que só tem cinco cara é um saco Tem que dar uns tiros e já tem que carregar Ai morri ó, duas seguidas já Agora vai começar a fase ruim Música 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 Nossa que raiva os carinhas do meu time fica Fica um do meu lado atrapalhando de pular de volta e o outro na frente Atrapalhando de mirar Parece que eles foram contratados pelo outro time Música 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 Caralho, meu que tá travando, não tô pra chegar não, cara Não sei lá, não gosto de caprisa não, sei por que não Você tá na sala que eu tô? Eu sei dar as seis barras todas, olha lá, que merda Ah, biado Ah, você ali Você só fica aí, né, safadão Eu só fico aqui, no meu cantinho eterno aqui Ah, biado Caralho 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 Dá mó raiva, né, você vai confiante que você vai pegar o cara e na hora que você vai dar o tiro ele abaixa Morreu dois Morreu dois Olha, cara, que freg bonito, hein Só que também é só assim, mirado feio Negócio Quando fica com a mira assim, é mirado, né, que fala Ai, caralho Nossa, onze barra quarenta e nove, cara Caralho Caralho Matou de novo, lazarento, que raiva Ah, vingança Ah, vingança Morreu dois Caralho 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 Ô, louco, o cara voou ali Sei lá eu o que ele fez, mas ele meio que flutuou Ai, caralho Já passa, pode passar do teu lado, sabe, do teu lado assim, ó Bem no, tipo, um centímetro, né É Nossa, quantos aí agora Oi Ai, caralho Se ficar na reta vai pegar dois de uma vez Ai, tomei Nossa, será que eu consigo fazer cinquenta Cinquenta, mais um, mais um Mais um Ai, caramba A hora que eu acertei o cara, ele morreu Ai, vai mais um Cinquenta Aê Aê, gente Esse foi o vídeo Cinquenta barra treze Valeu Valeu Tudo isso, amor Tá bom Tchau 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 Tchau